Olá, sejam bem-vindos. Teremos um bate-papo sobre questões de geopolítica e como será a indústria daqui para frente com a chegada do F-39E, mais conhecido como Gripen. Para este bate-papo, convidamos dois especialistas para falar de forma rápida e objetiva a relação geopolítica e questões de engenharia do novo caça e por que ele está sendo considerado um momento histórico, não só para a Força Aérea Brasileira, quanto para diversos setores. Eu quero dar boas-vindas ao professor de Direito e doutorando Rogério Carvalho e ao engenheiro aeronáutico e espacial Matheus Vieira. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bom? Tudo bom. Boa noite. Boa noite, Camões. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os espectadores que estão com a gente aqui. Boa noite, Matheus. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os telespectadores aqui do programa. Boa noite, gente. Eu vou começar pelo Matheus, uma pergunta sobre o Gripen. Nós tivemos aí uma quantidade exorbitante de informações do Gripen na semana passada. Matheus, o que é o Gripen para o Brasil, essa chegada? Conta para a gente, faz um breve resumo. O Gripen para o Brasil, primeiramente vamos entender o que é o Gripen. O Gripen é um caça multimissão, uma aeronave de combate multimissão, ou então, ou seja, o que a gente quer dizer com multimissão? Quer dizer que ele serve tanto para missões de combate a ar, ar superfície, combates aproximados, apoio ao sol, apoio ao combate ao solo, apoio a ar aproximado, missões de ataque ao solo e tudo mais. Uma aeronave multimissão, ela pode fazer várias missões, só trocando algumas configurações da aeronave, trocando alguns armamentos que podem se empregar em suas mais variadas missões. Ele é essa aeronave multimissão mais avançada disponível no mercado, se a gente considerar que ele tem o menor preço e o menor custo operacional. Então, de aeronaves que a gente encontra com o menor custo operacional para operar essa aeronave depois, ela é a mais avançada no mundo, considerando esses quesitos. Ele é uma excelente plataforma, então, de quarta geração para a defesa aérea de um país e para ataques quando for necessário. Ele é um caça de combate em rede, então a gente pode ter várias unidades dele se combatendo lado a lado, todas integradas a outros sistemas, tanto em solo, quanto satélites, quanto aviões de aviões AWACS, aeronaves de alerta aérea aproximado e controle em voo e outras plataformas de guerra eletrônica e tudo mais. O Gripen, então, ele já está na sua versão ONG, que é essa versão desenvolvida entre a parceria da sueca Saab e da indústria brasileira, sendo a maior delas de participação no projeto do Gripen na Embraer. E o Gripen, ele é uma evolução de vários projetos da Saab, né? A Saab, que também é uma das empresas do grupo Scania, o grupo Saab, aliás, ele é um conglomerado com várias indústrias automobilísticas e a aeronáutica dela é a própria Saab. Já desenvolveram vários outros aeronaves, eles têm 70 anos de experiência, já mais de 4.300 aviões fabricados, entre aeronaves comerciais, aeronaves da aviação civil, da aviação geral, da aviação militar, tanto para missões das mais velhas tipos, quanto aeronaves de combate mesmo. Essas aeronaves de combate, a gente pode destacar o Saab Draken, o Saab Vigen, todas as aeronaves já consolidadas e foram muito utilizadas lá pelo país europeu, na defesa da Suécia no âmbito da Guerra Fria. Essas aeronaves foram desenvolvidas especialmente para a defesa da Suécia no âmbito da Guerra Fria, onde haviam muitas aeronaves soviéticas que faziam sobrevoo no Mar do Norte lá, e a Suécia precisou muito de um caça leve, mas ao mesmo tempo avançado, para fazer interceptações dessas aeronaves soviéticas lá no território deles na época da Guerra Fria. E aos poucos, durante esses anos, ela foi evoluindo o seu desenvolvimento e chegou ao Gripen, já é uma aeronave não tão recente. Essa recente que a gente fala é o Gripen NG, o New Generation do Gripen, mas o Gripen CED já é uma aeronave destacada no mercado, bem avançada, é uma aeronave que já tem experiência em combate, que já foi utilizada pela Suécia na Síria, missões pela ONU e tudo mais. E o que o Gripen quer dizer para o Brasil hoje? Quer dizer que a gente está lá deixando de lado as nossas aeronaves que estão velhas, já estão há muito tempo combatendo pela FAB, participando da defesa aérea do Brasil por meio da Força Aérea Brasileira, e quando a FAB decidiu fazer um replanejamento para os seus próximos anos, ela viu que uma aeronave mais avançada, mais moderna, era um projeto estratégico para ela. E agora, com a chegada dessas aeronaves, que é o Gripen, e não é uma aeronave 100% sueca, é um desenvolvimento conjunto sueco-brasileiro, ela sai desse planejamento, a FAB sai do planejamento estratégico e agora pode entrar num planejamento tático, já quando ela tiver os vetores disponíveis para as mais variadas missões que ela teve a empregar essa aeronave. Sim, sim, eu entendi bem. Agora, a pergunta é que eu faço, a chegada dessa aeronave aqui foi uma festa, vamos dizer assim, foi uma festa. Então nós vamos discutir isso daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai discutir, vamos entender o porquê de se tornar um evento a chegada dessa aeronave no Brasil. Mas Rogério, tudo bom? Tudo bem, Rogério? Não esqueci de você aí no cantinho, não esqueci. Mas Rogério, me diz uma coisa, eu acho que a grande dúvida é, um caça, ele pode se tornar o centro, não um centro específico, mas ele pode se tornar uma questão geopolítica? Sim, evidentemente que o caça, queridos espectadores e Matheus e também Luiz, o caça ele vem dentro de um grande cabedal de coisas que tem que proporcionar investimentos em defesa. Evidentemente que aqueles países que possuem meios, meios eficazes, conseguem defender seus interesses. Os interesses do Brasil, tanto na América do Sul, América Latina e no mundo, eles vêm sendo reposicionados, através não só de programas, por exemplo, com o da Marinha, com o ProSug, agora o da Força Aérea, também com o Gripen, que vai ter, como o próprio Matheus disse, ele é multivisão, ele tem multidisponibilidades. Então, veja, não só da proteção da Amazônia Verde, mas também na proteção da Amazônia Azul, na proteção do entorno estratégico brasileiro, que está sendo bem pautado agora na revisão do livro branco de defesa nacional, na estratégia nacional de defesa, nos programas de defesa, que é importante, e também na área SAR, que foi muito bem colocada naquele acidente que teve com o acidente da Air France. Então, toda essa área vai receber um aporte muito importante e que vai reposicionar o Brasil na seara das nações latino-americanas e o papel de liderança no Brasil, que vai fazer importante a partir do momento dessa grande festa que começa agora com o primeiro Gripen aqui no Brasil. Sim, sim, entendi. Eu vou fazer uma pergunta para o Matheus. Matheus, o que o Gripen tem nessa questão aeronáutica, na questão da parte de engenharia dele? Por que esse alvoroço com a chegada dele? Sim. Então, se a gente comparar o Gripen NG, que é essa aeronave desenvolvida em parceria da empresa sueca, da Saab, com as empresas de defesa do Brasil, sendo a maior delas, como eu já citei, a Embraer, mas a gente tem outras empresas como a Acaera, a Atec, todas trabalhando nesse projeto. Se a gente comparar a versão NG com a versão C, a versão D, que já opera pela Força Aérea da África do Sul, por diversos outros países, inclusive pela própria Força Aérea Sueca, o Gripen NG possui um aumento de peso e estrutura redimensionada, ele tem uma maior capacidade de combustível, um motor com maior potência, um sistema de aviônica totalmente novo, uma maior capacidade de armamento, novos sensores, sistemas de autodefesa. Então, ele é uma aeronave totalmente diferente da aeronave, e a gente já via voar em diversas outras forças aéreas no mundo, que era a versão C e D. O que a gente pode dizer sobre isso é que o mais importante, o que mais acrescenta para o Brasil, e quando eu digo para o Brasil, não estou dizendo só para a Força Aérea Brasileira, mas para o Brasil em si, principalmente em relação à indústria aeroespacial brasileira, são os saltos tecnológicos que a gente pode alcançar com a questão da transferência de tecnologia, essa famosa transferência de tecnologia, a qual a gente está escutando falar bastante quando se menciona o Gripen. Entendi, entendi. Essa transferência de tecnologia, a gente vai chegar nela aí, porque eu acho que é o... Vamos dizer assim, aquela ervilha que faltava para a indústria brasileira, seria isso? Ou ela apenas vai ajudar a impulsionar? Eu acho que essa é a questão que nós temos que ver à frente. Porque muitos falam, agora o Brasil vai. Eu acredito que não é agora que o Brasil vai. Agora o Brasil vai ter mais conhecimento para fazer, vamos dizer assim, mais aparelhos que venham a disputar o mercado internacional. É a minha visão, é o que eu acredito. Eu estou certo em isso, Matheus? Sim, a gente precisa considerar também na questão da transferência de tecnologia, que a gente está aprendendo a fazer uma aeronave com os suecos, porém, nessa mesma aeronave, diversos sistemas e componentes, inclusive eletrônicos, não são suecos, são, em sua maioria, dispositivos de fabricação americana, dos quais os Estados Unidos têm que liberar para a gente, ceder o uso por um país de equipamentos. Então, a gente está comprando uma aeronave sueca, mas essa aeronave possui equipamentos de outros países. Então, a partir do momento que a gente tem a seção do uso desses equipamentos pelo país fabricante, a gente pode utilizá-los aqui. Entendi. Porque a gente recebe, por exemplo, cada aeronave, ela é única. O Gripen sueco não é igual ao Gripen sul-africano, que não vai ser igual ao Gripen brasileiro. Todo projeto, toda compra, ela é única. É uma aeronave feita sob medida para o usuário. Entendi. Rogério, o Brasil na mesa de negociações, a partir dessa superioridade que o Matheus mencionou, que nós vamos ter na América Latina, pelo visto, vamos falar apenas América Latina, tá? Como influencia as questões de acordos comerciais entre o Brasil perante os outros países da região? Bom, evidentemente que o Brasil, ele sai numa posição destacada, né? Só que essa transferência de tecnologia também, eu gostaria de pontuar, que vai ser também o uso da tecnologia dual. Então, não vai ter somente o uso militar, também vai ter o uso civil. Então, além de podermos futuramente oferecer esses caços também para os demais países vizinhos e latino-americanos, também vai dar um aporto muito grande para a Embraer, que é parceiro dentro do projeto, e potencialmente irá melhorar até a própria qualidade do know-how, que ela já é líder ou disputa em alguns pontos com a Bombardier. Então, isso vai projetar ainda mais marcas brasileiras e vai potencializar mais o comércio. Então, o Brasil vai ampliar ainda mais o seu leque de potencialidades para fazer com os vizinhos dos países da região. Evidentemente que isso é um grande ganho de qualidade dentro das relações comerciais, uma vez que estaremos vendendo tecnologia. Mas, para enfatizar, é importante que também venha acompanhado de outras coisas, como centros universitários, vinculação com universidades, vinculação de centros de pesquisa, para que isso seja permanente, que isso não pare só apenas do gripe, que possa ser modernizado. Uma vez que sabemos que tecnologia é inovadora para 2020, mas para 2022, 2023, se não sofrer uma atualização, ela pode ficar defasada. E daí nós temos um grande problema, porque não temos a própria mão de obra, ela tem que ser renovada. E isso também se faz através de educação. Então, vejam que o Gripen, ele abre uma grande oportunidade de nós entendermos que, se aliarmos intercâmbios, se aliarmos universidades, centros de pesquisa, temos aqui em São José dos Campos, o Centro de Pesquisa Tecnológica, a própria Embraer e outras marcas que também fazem componentes, que estão junto com a Saab, teremos um ganho nas próximas décadas e também, assim, podemos ofertar para os nossos vizinhos latino-americanos com um incremento de comércio. Ou seja, o que você passou agora para a gente é que, além de uma tecnologia de defesa, no qual o Brasil acabou adquirindo, nessa troca, na verdade, mais aquisição do que uma troca, vai impulsionar diversos setores, desde a parte acadêmica, questões de emprego, atualização de mercado. Então, isso é muito importante para a gente, não só na parte de construção, mas a questão de mercado mesmo. Vamos dizer assim, o mercado interno e o mercado externo. Exatamente. Se tínhamos antigamente uma dificuldade em que as grandes cabeças pensantes, formadas, por exemplo, no ITA, iam embora, agora nós podemos retê-los aqui e criarmos novos centros de pesquisa e tecnologia de excelência. O Brasil não fica devendo nada. A Embraer já é prova disso. Nós competimos de igual para igual em muitos mercados, principalmente na aviação civil de pequeno porte. E, evidentemente, que essa tecnologia que vem do uso dual, civil e militar, que é muito importante destacar isso, pode ampliar esse leque para outras funções dentro do setor aeroespacial. E, quem sabe, precisamos trazer pessoas para trabalhar aqui. Então, temos que fomentar, começar pela educação. Um bom fundamento vai permitir que nós não tenhamos dificuldade no futuro próximo. Sim, com certeza. Até porque esses gripes, não só os gripes, mas outras situações também, nós acabamos importando profissionais especializados para que a gente realmente execute certas tarefas. E eu creio que, com essa nova tecnologia, as universidades também venham a se atualizar, criar novos profissionais, os profissionais que estão na área também se atualizem, e que realmente isso renove mercado para a gente, mercado interno. Então, eu vejo isso como uma grande possibilidade, não só a questão de defesa. Mas eu vou fazer uma pergunta bem comparando, até peço desculpas se for um pouco, não ignorante da minha parte, mas extremamente básico, ou não sei o nome que eu poderia dar agora, mas essa aquisição de informações entre Brasil, a troca de informações entre Brasil e Suécia, tendo o Brasil produzido o KC-390. Isso vai influenciar muito, porque esse é um salto para a nossa indústria. O que muda ou acrescenta nessa questão? Porque nós produzimos um cargueiro, e esse cargueiro está sendo visto extremamente, com excelentes olhos pelo mundo. Como é que vai ficar essa situação agora? Bom, para falar um pouquinho sobre esses saltos no desenvolvimento aeroespacial, no desenvolvimento aeronáutico brasileiro, a gente precisa entender o que é o KC, para que ele serve, e o que é o Gripen, que a gente já falou. O KC-390, ele é uma aeronave também multimissão, mas para outros tipos de missões, que são missões de transporte, de salvamento, de combate a incêndio, de lançamento de paraquedistas e tudo mais. Não é uma aeronave de combate, como o Gripen é. Porém, o desenvolvimento do KC-390 também, ele abre um leque de outras possibilidades. Por quê? Porque o KC-390, ele é a maior aeronave desenvolvida no Brasil até hoje. Então, a partir dessa plataforma, e do conhecimento que a Embraer adquiriu, com o desenvolvimento do KC, por mais que o desenvolvimento do KC tenha sido pela defesa e segurança da Embraer, pela Embraer defesa e segurança, e não pela aviação comercial, o conhecimento está lá e faz parte da Embraer. Então, no momento que a Embraer desejar construir uma aeronave comercial maior do que 195E2, que é a maior aeronave que ela constrói hoje, ela consegue ter o conhecimento estrutural, conhecimento aerodinâmico, eletrônico, que ela adquiriu no programa do KC, e usar isso no projeto da sua próxima aeronave comercial. Mas, voltando a falar, então, das anaves de combate, existem três grandes saltos na indústria aeroespacial, na indústria aeronáutica brasileira, quanto a esse tipo de aeronaves. O primeiro salto é a produção do programa Chavante, das aeronaves Chavante, há 40 anos atrás. No primeiro salto, que é o programa Chavante, foi quando a indústria brasileira aprendeu como fazer a produção seriada de aeronaves no Brasil, a partir da produção, a partir de kits. Os kits, os CKDs chegavam aqui para a Embraer, a Embraer montava, os kits chegavam, a Embraer montava, e assim foi dada a produção seriada, isso há 40 anos atrás. O segundo grande salto tecnológico foi já há 30 anos. Há 30 anos atrás, o programa MX, onde a Embraer adquiriu conhecimento de integração de sistemas, desenvolvimento de software embarcado, integração de armamentos, ensaios no solo, ensaios em voo, em tecnologias para a produção desse tipo de aeronave. Isso aí é da minha época, isso aí. O AMX, está até hoje aí o A1, o A1M, o A1 Mike modernizado, inclusive sempre é destaque nas operações na Red Flag, em outros exercícios operacionais contra as Forças Aéreas, tendo aí já alguns abates de aeronaves americanas contabilizadas na carreira, e durante essas operações de treinamento. E o terceiro grande salto, o primeiro Chavante, o segundo MX, o terceiro grande salto é agora o programa do Gripen NG, do Gripen New Generation, em que a Embraer agora, não só a Embraer, como as outras empresas que compõem o programa do Gripen NG, vão obter o domínio da capacidade de desenvolvimento de modernos aviões, de combate, e uma capacidade independente para uma evolução futura. Então, a partir do que a gente adquirir de conhecimento do programa do Gripen, a gente pode desenvolver outras plataformas em cima do Gripen, pensar no Gripen BR, no Gripen GH, assim como a Saab já está desenvolvendo o Gripen NEMI, que é a versão naval do Gripen, mesmo sem clientes, para essa aeronave, eles estão buscando fazer um SEA Gripen, uma versão naval, para operar em porta-aviões, seja por um sistema Skyjump, o sistema de lançamento por... por rampa... E a decolagem vertical também, né? Não, não. Seria o Stolbar, que é o Skyjump, em que você tem aquela rampa no final do converse de voo, para a aeronave decolar, ou assistido por catapulta, que é o sistema Cattlebar. Não existe, então, nenhum... É porque eu já escutei as pessoas comentando sobre a possibilidade futura de uma decolagem vertical. Então, não existe esse projeto, não tem conhecimento nesse momento. Eu não tenho conhecimento desse projeto. Eu nunca ouvi falar, para ser sincero, em nem sites e portais nacionais, nem internacionais. O mais falado é o Gripen NM, que é uma versão do Gripen NG, que a Saab está estudando e desenvolver para tornar o caça compatível com decolagens a partir de porta-aviões, né? Navios, aeródromos, como a gente costuma chamar aqui no Brasil. Inclusive, a Saab apresentou, já em algumas feiras, um bom mock-up, esse CIE-Gripen, operando em cima de uma plataforma semelhante ao Navio Aeródromo São Paulo, da Marinha do Brasil, no antigo NE São Paulo. E, só voltando, então, para as nossas considerações, o Major-General Ander Silver, o comandante da Força Aérea Sueca, ele fez uma apresentação ao Congresso Brasileiro quando houve as primeiras audiências para definir a compra, o processo de compra das 36 aeronaves do Gripen para a FAB, e lá ele apresentou todo esse pacote de financiamento e do que é transferência de tecnologia. Então, focando na parte da transferência de tecnologia, a Saab, ela teve, então, nessa Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, em 14 de outubro de 2009, na pessoa do Major-General Comandante da Força Aérea Sueca para tratar desse tema. O pedido da oferta foi elaborado pelo comando da Aeronáutica, aprovado pelo Ministério da Defesa, com todos os requisitos da transferência de tecnologia que era de interesse da Força Aérea Brasileira e de todo o parque industrial na área espacial brasileira. Entendi. Tem quatro requisitos. A gente tem o primeiro requisito, deve existir uma entidade disposta a transferir tecnologia e a entidade disposta a receber a tecnologia. Então, a gente tem a Saab e tem a Embraer e todo o parque tecnológico aérea espacial brasileira. O segundo requisito, a gente precisa que a tecnologia que vai ser transferida, ela deve ter utilidade para a instituição, empresa ou governo, seja lá o que, que vai receber essa tecnologia. Então, a tecnologia empregada na URIP precisa ser útil para o Brasil. Se ela é útil, a gente pode continuar com o processo de transferência. O terceiro requisito é que a metodologia de transferência deve assegurar a absorção de forma eficaz. Então, como é que a gente vai transferir essa tecnologia? Como é que a Suécia vai ensinar o Brasil a produzir um caça? Tem que existir metodologias de transferência para assegurar que a absorção seja eficaz. A mesma coisa que você ter um professor numa sala de aula ou um mestre com mestrado e doutorado e ter um aluno assistindo a aula. Se o mestre não tem didática e o aluno não tem responsabilidade, a transferência de conhecimento não ocorre. E da mesma forma acontece com a transferência de tecnologia entre duas empresas. É, mas eu acredito que esse problema nós não vamos ter aqui no Brasil, até porque o pessoal está bem empenhado lá na Embraer. Concorda comigo, Rogério? Concordo. Inclusive, eu queria só complementar aqui a resposta do Matheus quando eu tive visita a Gavião Peixoto lá na Embraer. Na época, eu estava terminando o KC390, eu conheci o projeto. Também salientar a questão da modernização da frota que tem atual, também é muito importante, não só a criação de novas aeronaves, de novos caços, mas também de fazer uma remodernização do que já existe para tentar alongar um pouco a vida útil. Então, evidentemente que nesse pacote é interessante, ganha o Brasil no momento em que ele tem a possibilidade de oferecer nova tecnologia, mas também dotar, de certa forma, de tecnologia ao meio já operante, para evitar maiores gastos. E evidentemente que você precisa olhar como é que está a geopolítica do momento e agora a coisa como começa a esquentar no panorama internacional com a tensão entre Estados Unidos e China, uma maior aproximação da China aqui na América do Sul. Evidentemente que os países como o Brasil tentam se resguardar nos seus interesses nacionais. Então, é muito importante que o Gripen chegue neste momento que é crucial para reafirmar a soberania brasileira. Acho que o mais importante de tudo isto é a reafirmação não só da soberania, mas do interesse nacional. O interesse nacional para o brasileiro. Então, quando nós falamos transferência de tecnologia, uso dual, a questão de uma modernização de frota, tudo isto leva aos ditames do livro Branco e Defesa Nacional, a própria PND, a END e mostrar para a população civil a importância de se estudar defesa, de se debater defesa, de achar que o gasto em defesa não é um gasto inútil, é um gasto muito útil, mesmo crescente, que vem vindo uma toada crescente no Brasil nos últimos anos e a tendência é de maior crescimento, é tudo para defender o interesse para as futuras gerações. Acho que essa é uma mensagem muito importante que tem que ser deixada bem clara agora para a chegada do gripe. Ele representa isso, projeção de poder nacional. Não, com certeza. eu creio que a grande dúvida da população é justamente é só observar os gastos, né? Não existe realmente uma informação sobre os ganhos que esses investimentos são feitos, o porquê de se investir nisso. Eu creio que as pessoas não entendem essa questão, que nem nós comentamos agora, a chegada dele já vai impulsionar o quê? a possibilidade de mudança nas questões acadêmicas, na atualização profissional, troca mesmo de conhecimento. Eu creio que nós vamos ter um avanço tecnológico muito grande, inclusive com a criação de novas aeronaves a partir desse novo conhecimento. Sim. E evidentemente que ele também vai em cadeia, né? Ele afeta toda uma cadeia. Você tem desde a cadeia tecnológica e que também afeta uma habitacional, comércio, tudo, você reativa novamente, né? Então, isso vai dar um ganho também, um impulso na própria economia doméstica do país. Então, eu vejo que é muito importante esse pensamento. Uma das coisas que ele fala, ainda sobre os requisitos do processo de transferência de tecnologia, o quarto e último requisito diz respeito que o receptor, ele deve ter todos os direitos de uso da tecnologia. Então, o Brasil, que vai receber a tecnologia sueca, ele tem o direito de usar essa tecnologia a seu bel prazer. Não precisa dedicar isso só ao desenvolvimento dos próximos Grippens que vão servir a fada. Ele pode utilizar essa tecnologia em qualquer outra aeronave, em qualquer outro sistema, tanto terrestre, tanto naval, que seja, que possa ser desenvolvido no Brasil. A tecnologia é nossa. E uma das coisas que a gente ouviu falar bastante quando decidiu-se por comprar o Gripping, quando o Gripping nem existia. Quando a gente comprou o Gripping Energy, a gente ainda estava na versão CD lá na Saada. e uma das principais coisas que esse processo de transferência de tecnologia tem é que, por esse caso, ainda não está pronto, o desenvolvimento da transferência de tecnologia acontece em tempo real. É o processo de transferência on the job, on the job training, que é o aprender fazendo. A gente aprendeu toda a transferência de tecnologia ao passo em que a SAP ainda estava desenvolvendo esse projeto. Então, você... Praticamente, o projeto, ele não é uma transferência de tecnologia dizer assim do tipo eu sei fazer e vou te ensinar. É nós dois fazendo juntos, entendeu? Essa questão do... Está até nesses documentos que o major sueco apresentou para o Brasil que a Força Aérea Sueca também vai receber os mesmos aviões, claro, com alguns sistemas diferentes, mas os mesmos aviões que estão sendo desenvolvidos dessa parceria. Então, não é uma aeronave desenvolvida da Suécia para o Brasil, é uma aeronave desenvolvida entre o Brasil e a Suécia, para o Brasil e para a Suécia. Sim, com certeza. Inclusive, eu até gostaria de mencionar, eu estive numa coletiva na ICN, na Itaguaí Constituições Navais, o presidente da ICN ele mesmo mencionou que os brasileiros, com o jeitinho dele, ele aprende rápido e tecnologias que foram feitas o submarino Riachuelo, o nosso submarino, que está em parceria justamente com a França, itens foram fabricados muito mais rápido, desenvolvidos muito mais rápido do que o normal, justamente pelo brasileiro de se empenhar, o brasileiro buscar ali, sabe, essa questão do brasileiro, é por isso que eu aposto muito nessa tecnologia que está chegando agora no Brasil. Nós estamos desenvolvendo submarinos, nós temos o KC, nós estamos agora com o Gripen, então eu vejo isso como uma mudança radical, eu acho que só está faltando o Exército voltar com a fabricação dos blindados, eu creio que seja isso, não é não? Tem o programa Astros 2020, os cibernéticos que estão lá com o Exército, enfim, também que vai coroar tudo isso, porque na verdade quando fala mudança do Gripen é uma ponta de lança, mas também as demais forças também têm projetos estratégicos que no conjunto todo visam mais uma vez coroar a questão da defesa da soberania nacional e que é muito importante destacar isso porque o Brasil historicamente ele construiu as suas fronteiras por meio diplomático, por meio de acordos, não foi por meio de guerras, mas evidentemente que dada a cobiça de nações, de organizações e mundo afora, o Brasil precisa proteger o seu maior bem que é tanto a sua população quanto o seu território, então é de extrema importância que passe a consciência de todos nós, cidadãos brasileiros, que por maior que seja o investimento que é dado neste momento no Gripen, no ProSub ou nos programas cibernéticos do Exército, nós estamos defendendo um patrimônio incomensurável, que não tem valor, tanto o patrimônio marítimo, o patrimônio da floresta amazônica, do Pantanal, dos ecossistemas aqui do país, não tem valor, não consigo dizer um valor, então a crítica que residualmente possa dizer pontual sobre o valor de um programa ou outro tem que ser repensado na maneira de que há um bem maior a ser protegido, que é o bem comum para as próximas gerações de brasileiros, então eu vejo que todo investimento que é feito não só exatamente no programa, mas tudo que cerca o programa, como nós falamos, universidades, cidades, bairros, comércios, tudo isso vai ativar a economia num momento importantíssimo, porque, veja, nós estamos vivendo ainda a pandemia da Covid-19, e o que a história nos mostra? que depois de todo desastre, eu vou considerar a crise da Bolsa de 1929, as guerras mundiais, as nações que saíram à frente com programas que investem solidamente em educação, elas dão aqui nada à virada para serem líderes, não só de tecnologia, mas também do comércio regional e global, então se pegarmos esses ditames, entendermos com as lições do passado e continuarmos firmes nesse propósito de investir seriamente em tecnologia, em uso dual, e como disse o Matheus, muito importante que o Brasil detenha essa tecnologia e também compartilhe com as demais forças, não só as forças armadas, também as forças auxiliares, para criar mecanismos de importância para solucionar a vida dos brasileiros, tentando, por exemplo, diminuir programas de logística que são muito graves num país continental como o nosso, programas de defesa aérea, programas de proteção não só ao meio ambiente, mas também do nosso espaço marítimo, também que tem riquezas imensas, nós com certeza sairemos à frente tendo em vista que haverá cobiça de países como Estados Unidos, como Rússia, como China, que já se fazem presente aqui no nosso quintal latino-americano e é muito importante entender que precisamos dar uma resposta firme de interesse de preservar a independência nacional. Não, com certeza. Eu creio que o grande problema é justamente não contar a história do Brasil. Nós falamos que nós não tivemos muitos conflitos, na verdade, até tivemos bastante conflitos na história do Brasil, porém, não foram justamente como mencionou, para conquistar terrenos, foram tudo de uma forma diplomática. O problema é que esses terrenos conquistados de uma forma diplomática são terrenos extremamente cobiçados atualmente. Então, ter realmente uma defesa muito bem estruturada é mais do que necessário em uma situação dessa. Nós temos agora, além da Amazônia tão questionada, nós temos a elevação do Rio Grande, que foi cegido agora, então, nós temos está na nossa abrangência de exploração e a Marinha precisa defender esse território, ela precisa defender essa área justamente que é uma área de exploração brasileira. As pessoas falam para que navio, para que não sei o que, não é assim que as pessoas falam, eu vou querer navio, não sei o que, tem aquela brincadeira, mas eu sei nadar, então, o que acontece é que nós temos uma área a ser explorada e isso é um retorno para o Brasil. Então, esse retorno não é questão só de defesa, não é guerra, não é isso, é você vai defender o seu patrimônio para que você tenha exploração comercial, essa exploração tem o retorno para a sociedade. Sim. Eu creio que essa é a linha que nós temos que seguir, não seria mais ou menos isso? Até falando sobre o Gripen? É, falando sobre o Gripen principalmente, o Gripen, comparado aos caças, às naves de combate das forças aéreas vizinhas ao Brasil, ele é o caça mais avançado e até mesmo sobre o Sukhoi, o SU-30 MKV que a Venezuela possui e que a gente não sabe em que estados estão, se estão atualizados, se tem uma manutenção boa e tudo mais. Mas até mesmo com essas aeronaves, frente a essas aeronaves, o caça tem uma superioridade aérea sim, o Gripen tem uma superioridade aérea sim. Só que a gente sabe que caça, aeronave no céu não conquista territórios. Quem já jogou o War, sabe, mas apoia ações em solo e principalmente defende território. Você não consegue conquistar territórios como caça no céu, mas você consegue defender os que você já tem, impedindo que tropas entrem, que blindados penetrem no seu território e que aeronaves do teu inimigo também possam exercer superioridade aérea sobre o território do teu domínio. E essa é a importância de ter a caça exatamente tecnológicos e modernos que você pode ter não só um poder suassório, não só um poder de sua ação sobre os pais sonotreiriços com o Brasil que queiram dar uma de Paraguai e começar a entrar para a fronteira dentro, mas você também pode não só defender esse território e se for necessário atacar o território do teu inimigo exercendo soberania aérea sobre o território desse teu inimigo, como você também pode defender o que você já tem. Essa é a importância de ter o produto mais avançado dentro de todos esses players aqui no nosso quintal. Eu gostei do exemplo do War, achei fantástico. Para quem joga entendeu bastante. Mas, Rogério, eu vou fazer uma pergunta bem simples. Observando a questão geopolítica referente ao cenário mundial, o que você pode descrever para quem assiste essa troca de informação, essa chegada de nova tecnologia, esse alvoroço que ocorreu com o gripe aqui no Brasil, que na verdade ele é um protótipo. Ele não é ainda... Vou fazer essa pergunta rapidinho depois para o Matheus. Mas, fala para a gente e para quem nos assiste a questão geopolítica se observarmos o cenário mundial, porque nós falamos apenas da América Latina. Evidentemente que a geopolítica vem sendo revisitada não só na América Latina, no Brasil, como no mundo inteiro. Essa forma de balanço de país, nós estamos percebendo que há um declínio visível dos Estados Unidos da América, uma ascensão da China, uma revisita à Federação Russa e que tudo isso balança todo o jogo de poder em escala mundial. O que é que nos afeta e o que é que traz para o nosso ensinamento, o que é que o gripe pode auxiliar nisso? Evidentemente que eu vejo particularmente um gripe com uma antecipação do Brasil a essas respostas que o mundo está dando. Veja, por mais que haja uma mudança ou um compartilhamento de poder, um realhamento de poder entre as nações, evidentemente que o Brasil tem que estar preparado primeiro para se defender, antes de pensar em atacar. E evidentemente que quando ele está com novas tecnologias, que ele consegue agregar às suas forças amadas, tanto a aeronáutica agora com o gripe, a marinha com submarino nuclear e o exército lá com o projeto ASTOS 2020 com a questão de cibernética, é uma resposta que nós estamos dando, que estamos preparados para eventual mudança geopolítica mundial. Então veja, o que é que isso pode afetar o Brasil? Positivamente o Brasil pode sair ganhando, uma vez que em briga desses, vamos dizer, cachorros grandes, o Brasil pode avançar com mais comércio. E evidentemente se ele tiver estrutura preparada, e depende da nossa estrutura, quanto que nós podemos produzir para poder vender? Porque com seguridade outras nações também vão precisar de caças. E pode ser que tenha restrições quanto ao país A, quanto ao país B. E o Brasil é um país que tradicionalmente o mundo não tem muitas restrições. então podemos ter um escopo, um ganho de escopo no sentido de entrar em mais países, em mais regiões e incrementar maior comércio. Então veja, que a tarefa do Brasil pode até ser muito mais difícil do que se pensa, porque pode implicar que nessa briga desses países, as frestas que tem entre, por exemplo, Estados Unidos e China, o Brasil pode oferecer mais caças, o Brasil pode oferecer mais submarinos, o Brasil pode oferecer mais produtos e ele vai ter que ter condições de produzir, o que pode ativar a nossa economia no momento em que nós estamos vivendo sem paralelo na história mundial. Então veja que se abre uma grande janela de oportunidade. Há momentos de dificuldade, abrem-se janelas imprescindíveis e se o Brasil pensar grande, ele vai colher grande. Então veja, acho que é importante agora dotar de infraestrutura, por exemplo, a Embraer, toda a cadeia de produção das empresas que produzem para a Embraer, mas também sobre os outros bens, para que possamos poder ter condições de vender. Senão nós podemos ter uma produção toda engessada e não temos condição e podemos perder fatia do comércio mundial. Lembrando que a fatia do comércio mundial do Brasil, dentro das nações do globo, é muito pequena dada a sua importância territorial no mundo. O Brasil é o quinto maior país do mundo, mas não é o quinto maior país que faz comércio no mundo. então temos muito que avançar nessa área. É uma área que é importante, é estratégica, agrega valor e com certeza ela passa um sinal para as outras nações de respeitabilidade, de credibilidade que o Brasil com certeza vai assegurar, porque o brasileiro realmente é um diferencial na questão de descobrir novas tentativas para solucionar problemas simples e até complexos. Sim, sim, com certeza. Matheus, fala para a gente, esse não é um caça, vamos dizer assim, final. Algumas pessoas perguntaram nossos vídeos lá no YouTube por que ele não apareceu no radar, por que não sei o que, cadê o armamento, explica para a gente o que é esse caça de fato? Ele é o real? O real ele é, mas ele é o final, a versão final dele ou não? Vamos lá. Primeiramente, voltando um pouquinho da transição de tecnologia, a versão da nave está em desenvolvimento ainda, sim. 40% das atividades de desenvolvimento do GIP-NG são realizadas por empresas brasileiras, como é a AKR, também em diversas partes da aeronave são fabricadas e montadas no Brasil, a terceira graçao é no Brasil, por exemplo, as portas do trem de pouso principal, a porta do motor são de materiais compósitos, são fabricadas e montadas no Brasil, as asas de material compósito e a fuselagem central são fabricadas e montadas no Brasil também, e por que que ainda a gente não pode dizer que é uma aeronave 100% ali, uma aeronave operacional e a gente está separando os lotes do Gripen em lotes operacionais e essa aeronave protótipo, digamos assim. O Gripen ainda não é uma aeronave certificada, para você certificar uma aeronave você tem que conduzir uma série de ensaios em voo e verificar se ele está cumprindo todos os requisitos, não só os requisitos de projeto, como os requisitos que o cliente estipulou. Então, tem que considerar que a FAB é o cliente e o projeto é sueco e brasileiro, os engenheiros suecos e brasileiros que estão desenvolvendo esse projeto precisam realizar ensaios para ver se todos os requisitos do projeto estão sendo cumpridos. Se a aeronave suporta tantos G's em curva de 120 graus para a direita e se ele puxa tanta quantidade de X de empuxo no motor a determinada velocidade subindo a 40 graus de inclinação, de pit de empuxo digamos assim. Então, o que é um ensaio em voo e o que é um teste? O ensaio em voo é um teste mais conduzido com uma série de requisitos e informações que os engenheiros precisam para validar isso. O ensaio em voo é um teste de engenharia e ele é em voo porque a aeronave está voando assim como você tem os ensaios em solo que são estáticos. Então, ele é uma plataforma, essa aeronave é uma plataforma que está servindo para ensaios em voo desse produto final que vai ser o Gripen NG Brasil-Sueco. Essa aeronave a que recebeu o prefixo 4100, o FAB 4100, ela já voou muito lá na Suécia há mais de um ano já que ela voou, fez ensaios lá já, fez ensaios em solo, ensaios em voo e a campanha de certificação, como ela é muito extensa, ela vai continuar aqui no Brasil lá em Gavião Peixoto, lá na Embraer Defesa e Segurança, onde fica o centro de projeto de desenvolvimento do Gripen, lá na pista do aeroporto de Gavião Peixoto, que tem 5 mil metros de comprimento, pode ser usada para os mais variados tipos de tasks e ao final da campanha de tasks e da campanha de certificação, essa aeronave vai estar certificada e a gente vai poder dizer que ela cumpre todos os requisitos que a Saab e a Embraer colocaram e principalmente os requisitos que a FAB colocou quando ela decidiu pela compra dessa aeronave. Sim, sim. Uma dúvida que eu vi bastante na internet, eu faço questão de tirar essas dúvidas porque são dúvidas comuns, né, que nós vemos por aí, então muitas vezes as pessoas são tão especialistas, tão especialistas que esquecem de tirar as menores dúvidas que justamente é aquela que pode se tornar uma bola de neve. Então por isso que às vezes eu faço perguntas tão simples, vamos dizer assim. Mas essa aeronave, ela foi a primeira 400, foi mencionada esse, 4100, como é que é o prefixo dela? 4100, senhor Almeida. Tá. Ela no caso é como se fosse o que nós chamamos em gravação o piloto valendo, né, ela vai ser incorporada à Força Aérea Brasileira depois dos testes, depois de todas as certificações ou ela vai ser apenas aquele modelo para que outras outras sejam criadas e essas sim vão ser incorporadas. Essa aí não, essa aí é só um teste e não vai valer. Como é que vai acontecer isso? Ela pode ser incorporada depois, sei lá. Ela pode sim ser incorporada depois, ao final da campanha de ensaios. Os ensaios não são não destrutivos, né, então essa aeronave vai ter a capacidade operacional depois. Mas por que a gente disse que o próximo lote são de aeronaves operacionais? Significa que essa aeronave ela já sai lá da Saab, seja lá na Saab sueca ou aqui na parte brasileira, ela já sai da linha de produção pronta para a missão. Se você quiser tirar ela dali do chão de fábrica e mandá-la fazer um ataque ao solo no norte do Brasil, já consegue colocar ela para voar. Então, essa é a diferença. Uma vai sair de fábrica já pronta para a missão e a outra vai sair, ainda está passando pela campanha de certificação, essa plataforma de ensaios que a gente está chamando. Eu vejo muitas dúvidas em relação a isso. Ah, mas se ela é um protótipo, então ela vai servir apenas como modelo, é uma maquete para os próximos. Eu vejo essas dúvidas. Então, eu faço questão justamente de tirar essas dúvidas aqui para que todas as pessoas entendam o que que era a nave, as fases, né, são perguntas que eu não vejo por aí. Vocês estão acostumados a ver essas perguntas. Ô, Rogério, essas perguntas eu sei que são muito básicas, né, eu sei disso, que são muito básicas, mas eu acho que são válidas até mesmo para questões de entendimento da nação porque tem esse investimento, né, porque tem esses testes, né. É, sim, claro. Aliás, eu até gostaria de corrigir, não há perguntas básicas, todas são muito importantes. Eu diria que são perguntas fundamentais. Só para voltar no exemplo, quando a gente trata de geopolítica, a gente costuma sempre olhar a América Latina ou a América do Sul, como preferirem, apenas os nossos vizinhos, né, e esquecer que nós temos também interesse de países extra-região já fincados com nossos vizinhos. Nós não podemos esquecer que, por exemplo, a maior fronteira da França é com o Brasil, pela Guiana francesa, né. Não podemos esquecer que também temos a Guiana, a antiga Guiana inglesa, que é um membro da Commonwealth, né. Não podemos esquecer que os nossos bares, nós temos a quarta frota americana. Também não podemos esquecer que, por exemplo, a China já tem uma base espacial lá em Neuquém, na Argentina. Então, todos esses atores que são, por exemplo, detentores de poder de veto lá no Conselho de Segurança das Nações Unidas, com um poder aparentemente maior que o nosso, nós também estamos nos protegendo deles. Porque é muito simplista falar, olha, nós temos a tecnologia melhor dos países da América do Sul. Realmente, nós temos um caça multiuso que tem a maior eficiência, o menor custo, mas também nós estamos nos protegendo depois de situações pontuais desses países. Estamos também dando uma resposta a esses países e também tem a sua presença um pouco escondida aqui no nosso território, no nosso entorno estratégico. e lembrar que o nosso entorno estratégico envolve toda a questão do Atlântico Sul, a costa oeste da África e também que vai até a Antártida que é a próxima, deve-se a próxima fronteira de disputa entre as nações. Então, o Brasil tem que estar preparado também para essas questões que vão envolver no futuro. Por isso que é muito importante o desenvolvimento e investimento perene em ações como essa do gripe. Ainda na questão de estados, países, nações que são próximas ao Brasil, a gente pode citar o Reino Unido com as Ilhas Falken também aqui. Sim. Eu creio que nós estamos com, vamos dizer assim, a painela está fervendo em relação a isso. Depois, até eu gostaria que o Rogério fizesse alguma matéria lá para o Defesa News, comentando sobre essas questões que ultimamente nós tivemos um certo desentendimento. Não sei o nome que nós poderíamos dar sobre essas questões. A Argentina já não teve uma boa experiência no passado e parece que, não sei, o presidente falou de umas coisas que realmente levantou certas suspeitas. Seria uma vontade, acho que eu vou até falar sobre isso agora rapidinho, seria uma certa vontade, uma imposição, um desvio de atenção? O que nós poderíamos falar rapidinho sobre isso, mano? Bom, evidentemente que o problema é muito mais complexo, e é evidente que todos os países que têm dificuldades, a Argentina que estava numa dificuldade econômica desde o fim da Guerra de 82, teve a queda da ditadura militar, os governos civis que sucederam não conseguiram, é evidente que sempre há um moto de você reavivar a questão que envolve asfáculos. Mas, Malvinas, que são tópicos Malvinas, mas temos que entender o que é o objetivo. As ilhas Malvinas possuem, dentro do Porto de Estânia, a maior base, o aeroporto de base da América do Sul, a maior plataforma, e há um investimento perene dos britânicos, e seus documentos de defesa expressamente na defesa daquele território que envolve a questão da defesa de recursos pesqueiros, recursos de gás, de petróleo, e também da projeção de poder na Antártida, cujo trabalho contratado vence em 2048. Por isso que eu vejo que é imprescindível o Brasil se atrever a esses problemas que podem causar um desnível no futuro. Evidentemente que a situação lá de 82 com a situação de 2020 é muito diferente, a questão de apoio de países, enfim, é toda uma questão que eu levaria algum tempo para poder comentar. mas sempre é uma válvula de escape, então é sempre quando você tem uma dificuldade você se apega a algum moto de relevância nacional, no caso argentina, a questão das ilhas que pertencerem aos argentinos para os mandatários que não conseguem resolver os problemas domésticos. Entendi. Matheus, eu vou te fazer uma pergunta, seria a prepotência minha e de muitos que estão pela internet falar que nós teremos o melhor caça do mundo? Olha, do mundo seria extremamente prepotente e não seria uma verdade, digamos assim, porque existem outras aeronaves que são extremamente mais sofisticadas e mais aprimoradas, tecnologicamente, que o Gripen que é uma caça de quarta geração já tem caças de quinta geração como os americanos tem o S-35 e o S-22 e outras aeronaves e os europeus desenvolvem e os russos desenvolvem, porém existem aeronaves certas para cada tipo de utilidade e o Brasil ele não precisa ter uma caça de quinta geração de sexta geração não precisa ter uma caça stealth para o tipo de missão que a gente vai realizar aqui de defesa e tudo mais e na nossa realidade a gente não tem condições de operar aeronaves desse tipo no sentido de custos de operação e manutenção e tudo mais então o Gripen ele acaba sendo o caça certo para o país certo é a, digamos assim a escolha exata para a nossa realidade para o nosso tipo de missão para o nosso tipo de orçamento e principalmente pela questão da transição de tecnologia os americanos por exemplo eles tem vamos citar só o F-16 o F-16 que eles tem o F-16 é utilizado por Israel pela Turquia por diversas outras forças aéreas parceiras dos Estados Unidos até dentro da OTAN porém o F-16 que os americanos usam não é o mesmo F-16 que a Turquia usa que Israel usa cada caça é um caça de acordo com a necessidade daquele país conforme ele pode pagar conforme ele vai operar e tem sistemas dessas aeronaves que são de uso restrito e exclusivo dos Estados Unidos por exemplo então ele vai te vender um F-16 mas não vai te dar todo o pacote de guerra eletrônica que ele tem ele vai te vender por exemplo um F-18 mas não vai te vender todos os sistemas embarcados de guerra eletrônica que a versão Growler desse caça tem então pra gente o Gripen é o caça perfeito sim eu fiz essa pergunta porque a tendência de quem nos assiste e de muitas pessoas aqui no Brasil é o seguinte ah ele é novo por ser novo ele é o mais atual por ser mais atual ele é o melhor entendeu a lógica então por isso eu fiz essa brincadeira justamente pra que pudesse explicar que não não é bem assim existem tecnologias e tecnologias para o Brasil é excelente que está chegando agora mas os americanos estão infinitamente a frente vamos dizer assim né é não tão a frente assim também não vamos menosprezar a nossa parte aqui mas eles estão a frente por questões de certas tecnologias e que nós precisamos de autorizações deles é questões comerciais não é isso Rogério é questões comerciais tratados pra poder utilizar uma tecnologia ou outra não é isso é evidentemente que para alguns assuntos sensíveis dentro de não só de aeronaves mas de certos componentes tecnológicos você pode ter a interrupção ou a restrição da venda a precisar de acordos comerciais de tratados para o fornecimento ou não em determinado grau então nem tudo é possível vender mas só retomando um ponto creio que o gripe como bem colocado pelo Matheus ele é ideal para o teatro de operações aqui do Brasil ele é a missão armar e a terra então evidentemente que isso vai dar um ganho de qualidade agora também não podemos esquecer que é muito importante que o Brasil também procure integrar-se às demais nações sul-americanas latino-americanas como preconiza o artigo 4 da Constituição Federal porque evidentemente que somente no ambiente mais pacífico você vai poder tratar dos interesses de modo macro não de modo micro nós não estamos nos protegendo por exemplo da Colômbia da Venezuela do Peru não é isso não é uma militarização é a defesa do interesse nacional que tem que ser posta em primeiro lugar creio que também tem que ter uma uma consciência global da população de que investir em defesa não é apenas comprar um cárcel um protótipo mas sim uma perspectiva de futuro mas também principalmente você trazer pacificação para a região e você consegue pacificar a região quando você tem meios de poder fazer essa pacificação imagina como eu disse há algum tempo o Brasil ele se constituiu através de acordos através de tratados o Barão do Rio Branco fez a maioria dos tratados que delinearam as nossas fronteiras então o Brasil precisa de meios suficientes e eficazes para manter essas fronteiras e também de ser o líder dos países da América Latina então evidentemente que quando a gente trata de assuntos sensíveis como esse que você bem contou Luiz algum componente pode ter alguma restrição mas é muito importante dizer que mesmo a restrição temos a capacidade de reinventar e reinventando através de centros de universidades através de parcerias tecnológicas e também de intercâmbios entre os nossos profissionais profissionais de outras áreas nós podemos suplantar isso porque tecnologia basta investimento que você tem com certeza Rogério me tira uma dúvida com o atual cenário de questões de defesa no que o Brasil possui nós estamos bem superior até em questões de negociações na América do Sul nós temos aí um porta helicópteros nós estamos agora desenvolvendo submarinos nós temos o KC-390 agora a chegada do Gripen nós podemos falar o que as pessoas sempre falaram ah, quem tem as forças armadas mais bem equipadas mais preparadas vai chegar na mesa de negociação e falar eu quero isso eu posso falar mais ou menos isso? Veja, não é uma posição histórica do Brasil a posição histórica do Brasil sempre foi a questão da diplomacia uma coisa mais soft power não um hard power dizer eu quero isso porque eu tenho um meio mais eficaz primeiro temos que lembrar que esse meio ele serve para a defesa do interesse nacional não em detrimento das outras nações e evidentemente como eu disse anteriormente se você quer preconizar o comércio com os países vizinhos que vão ser os nossos maiores compradores muitas forças aéreas de países como por exemplo Paraguai ele tem equipamentos da Embraer aviação civil tem equipamentos da Embraer então você ter fazer um poder forte pode afugentar esses países e de repente o seu tiro sair pela culatra então evidentemente que uma negociação o próprio Brasil já tem uma posição de liderança pelo seu tamanho continental então a defesa quando você já sinaliza que da mesa de negociação o Brasil vai ter mais força eu não vejo de maneira ideal você impor essa força porque ela já existe todos já sabem disso agora temos que prestar atenção em atores extra regionais que estão embutidos em outros países com esse a conversa sempre é um pouco diferente como eu bem mencionei a França e Reino Unido que tem possessões aqui na América do Sul eles são atores com poder de veto no Conselho de Segurança da ONU onde o Brasil não tem nem cadeira nem como membro rotativo então você tem como de dois grupos o grupo dos países com a soberania na América do Sul e esse grupo de países que tem possessões aqui na América do Sul e que tem outros interesses e são interesses diversos então uma cooperação com países da América do Sul e da América Latina é muito importante para prosseguir com a liderança brasileira vejo que a liderança brasileira é muito mais salutar para o próprio país e ter maiores retornos de credibilidade confiança e de negociação dentro do mercado internacional ótimo fantástico acho que as suas considerações nesse ponto eram justamente as dúvidas que eu garanto que muitas pessoas têm porque as pessoas questionam bastante o investimento na defesa eu acho que mostrar que a nossa superioridade em questões de defesa resguarda os nossos interesses vai resguardar mas pelas questões históricas o Brasil ele não impõe nada a ninguém isso é fantástico Matheus gostaria de fazer alguma consideração depois eu vou passar justamente para o Rogério para que a gente encerre essa entrevista esse bate-papo nosso sim sim para completar então tudo isso que a gente falou sobre o gripe o poder a capacidade operacional e o poder bérico que o gripe na floresta a gente pode concluir com uma frase que o nosso amigo Santos escreveu no livro dele sobre a arte da guerra que a suprema arte da guerra é derrotar o seu inimigo sem lutar a suprema arte da guerra então é você vencer a guerra sem entrar em batalha e isso tem muito a ver com o poder de dissuação que é o que a gente chama de dissuação a ideia ou a teoria em que você imagina que um delito uma ofensa um ataque possa ser evitado em decorrência da capacidade de pronta resposta da pessoa do país do estado atingido dessa forma a gente pode dizer então que o poder de suassório de um estado soberano está na capacidade dele implantar nos seus possíveis ofensores o medo da punição então quando a gente diz que um caça é um armamento para defesa e o pessoal que fala para que a gente está comprando um caça 36 caças pagando em euro e a gente não vai entrar em guerra é justamente para isso o conceito de defesa ele não é uma coisa tão tangível assim porque não é uma coisa que acontece todo dia não é todo dia que vai aparecer uma aeronave no radar da FAB e vão ter que mandar dois griffins lá para fazer uma interceptação o poder da defesa está justamente no poder de suassório na dissuação que é a capacidade que a gente tem de implantar dos nossos possíveis inimigos o medo de uma retaliação a gente não vai ter um vizinho nosso ultrapassando a nossa fronteira e querendo conquistar cidades no interior do país se a gente tiver se ele tiver a informação de que a gente tem um caça que pode ir lá e tomar o território de volta e além do mais ainda ultrapassar o território que ele já tinha ou que a gente tem um míssil com capacidade superior a 300 km que a gente pode lançar com precisão de 30 metros e atingir um alvo desse inimigo a partir do momento que o nosso inimigo sabe o que a gente tem guardado no bolso para retalhar ele se ele tomar a iniciativa de fazer algum delito uma ofensa algum ataque sobre a gente e a gente tem essa capacidade de suadir ele de fazer ele desistir de tomar a iniciativa e isso é a defesa pura e simples isso que não é tangível que a gente não vê todo dia sim com certeza Rogério bom em primeiro lugar eu gostaria de agradecer ao Matheus aprendi muito sobre gripe aspectos técnicos também agradecer oportunidade ao Luiz mas dizer que o gripe tem que ser uma uma porta de entrada para um novo tempo no Brasil não só um novo tempo para a força aérea para as forças armadas mas que também esse investimento ele vem em cadeia não adianta nada você investir somente no projeto do gripe e ele ficar fechado confinado lá em Gavião Peixoto ou aqui em São José dos Campos mas que se possa proporcionar oportunidades não só no meio universitário com a criação de cursos de graduação ampliação da pós-graduação que é muito importante bolsas universitárias para que nossas futuras futuras gerações possam ter condições de estudar e depois retribuir ao país que é muito importante o mercado de trabalho também visualizar isso e não só a questão do principal mas também de todos aqueles componentes acessórios que às vezes é muito esquecido a gente fala falo muito aqui em Embraer em Saab mas deve ter uma NKP empresas que também estão colaborando nesse projeto e que também passam dificuldades de financiamento em tempos tão tão inesperados como esse da pandemia que pegou acho que todo mundo de muita surpresa não deveria mas pegou então há um aporte governamental também importante ao socorro e auxílio dessas empresas para que elas possam se manter manter os empregos é muito importante também políticas direcionadas a isso para que possamos que comece a fomentar não só a ideia de defesa mas a ideia de investir em tecnologia para se ter uma ideia eu quero só pegar dois pais rapidamente e crer que isso é de domínio público então a Coreia do Sul e a China o que elas eram nos anos 60 então eram menos que o Brasil eram menos que o Brasil a opção depois de investimento em educação faz com que esses países alcancem níveis elevados não só de educação mas também hoje de tecnologia de ponta o Brasil deve apostar no mesmo caminho então vejo que o Gripen ele é uma uma oportunidade uma janela importantíssima para que possamos também pensar a educação e a educação como um meio motivador de você produzir cada vez mais cada vez melhor estabelecer cooperações nacionais com instituições de ensino e pesquisa e também internacionais não precisamos ter medo de estrangeiro veja que essa cooperação Brasil-Suécia é uma cooperação win-win né e demarcar muito bem para a população em geral a importância de se entender a defesa por que que é importante você ter um livro branco de defesa nacional com revisões periódicas a cada quatro anos por que que é importante ter uma estratégia nacional de defesa uma política nacional de defesa tentar entender esse movimento global esses riscos globais que estão atingindo a nossa região e o que isso pode representar para o país e o país tem que estar pronto então você pensar antes é importantíssimo para você ter bons resultados depois então como considerações finais creio que o gripe ele está nessa linha olha vamos primeiro nos precaver né então se há alguma crítica ao investimento é o investimento para o perecimento da grandeza do país para ficar intocável então nesse ponto vejo que não só é importante você ter o investimento perene mas também você ter uma capacitação ao mesmo tempo para você promover que a mão de obra seja daqui para você promover que os bons as boas cabeças pensantes permaneçam no Brasil isso é muito importante para qualquer desenvolvimento de projeto de país temos que ter projeto de país as coisas estão vindo o gripe está aí o prosub está aí então vejo que isso é muito importante para pensarmos o Brasil no século XXI com certeza gostaria de agradecer aos nossos convidados Rogério Carvalho Matheus Vieira pela participação pelo debate extremamente rico espero que tenha sido esclarecedor para todos que nos assistem não esquecendo que esse conteúdo também além de estar no Youtube no nosso canal ele vai estar disponível em podcast nas melhores plataformas basta procurar lá e não deixe de acompanhar o canal e ativar as notificações justamente para receber todas as nossas atualizações novamente gostaria de agradecê-los foi um prazer ter esse debate com vocês entender um pouco o gripe e até a próxima até a próxima muito obrigado e boa noite a todos e boa noite a todos